O Ibovespa avance e atinge o maior patamar desde o dia 19 de março. Olá, investidores! Bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa terça-feira, dia 30 de março, penúltimo dia de março, com o Ibovespa em alta, fechou em alta de quase 1,2% e fechou próximo ao patamar dos 117 mil pontos. Já o dólar fechou em leve queda, praticamente estável, e ainda acima dos R$5,75. Bom, o dia de hoje, pessoal, era bastante aguardado, muita gente acompanhou ontem, como vocês devem saber, toda aquela quase faxina ministerial, realmente uma série de troca de nomes e de cargos. Enfim, muita gente estava realmente curiosa como o mercado iria reagir e alguns outros dados parecem ter corroborado com uma perspectiva mais favorável. Então, saíram dados do Caged associados ao emprego. Realmente, de fato, a criação de vagas de emprego formal foi muito boa no mês de fevereiro. Então, isso parece ter trazido uma perspectiva mais otimista para o dia de hoje. Além também dessa expectativa de mais vacinas. Então, lembrando que vacina é quase como uma política econômica. Quanto mais gente vacinada, quanto antes chegarem as vacinas, mais próximo a gente vai estar de encerrar ou, pelo menos, atenuar as medidas de restrição e, consequentemente, maior vai ser o PIB desse ano. Então, é quase uma política industrial. E aí, é claro que com a perspectiva de vir mais vacina, de acordo, talvez com a troca do Ministério das Relações Internacionais, que falava-se que estava praticamente atrapalhando as relações diplomáticas brasileiras. Então, tudo isso parece ter dado uma perspectiva mais otimista para hoje. Falando em termos setoriais, pessoal. Então, hoje, as maiores quedas aqui, que nem foram tão expressivas, foram quedas entre 1% e 3%. Ficaram por conta de Suzano, PetroRio, Klabin, Mineva, Vale, enfim. Então, essas empresas mais ligadas a commodities e também a exportação. Na ponta contrária, as maiores altas que ajudaram a sustentar o desempenho positivo do Ibovespa ficaram por conta de Embraer, Gol, Azul. E aí, o setor de construção civil aqui, destaque para MRV, para Cirela, enfim, que vinha aí tendo baixas consecutivas no preço das suas ações. A gente também teve o setor de bancos, que avançou hoje, é muito pesado no índice e acabou corroborando com esse dia mais positivo. Então, é isso, pessoal. Esses foram os principais destaques dessa terça-feira, nessa semana mais curta, que se encerra na quinta-feira. Então, temos mais dois pregões para fechar essa última semana e também primeira semana de abril. Então, é isso, pessoal. Vou deixar o convite para você conhecer a série Imersão Expert Trade, liderada pelo grande analista Eduardo Guimarães. O link está aqui na descrição. Forte abraço e até mais. Amém.